É meus caras internautas, vamos falar de coisa boa, vamos falar de The Witcher, bruxão tá muito, muito em alta, ele já tava bem conhecido né, pelo menos no mundo dos games, a franquia de jogos The Witcher com certeza é um dos melhores quando o assunto é game de RPG, todo mundo já ouviu falar, todo mundo provavelmente já jogou né, ou pelo menos tem interesse em jogar The Witcher, e cara, apesar de The Witcher 3 World Hunt ter sido um dos maiores sucessos do mundo dos games dos últimos anos, agora The Witcher também tá crescendo quando o assunto é mídia em geral, porque a série da Netflix do The Witcher tá bombando, tá todo mundo falando bem, todo mundo tá curtindo, o Henry Cavill tá fazendo um ótimo trabalho, ou seja, The Witcher nunca esteve tão em alta, Mas, isso não significa que também não tá tendo treta com o autor original, o responsável por criar o Geraldão, porque galera, quem fala com vocês é online da Central, e agora aí o Watch vamos passar pra vocês essa notícia da treta que tava rolando com o criador de The Witcher original e a CD Projekt Red, O estúdio responsável pela franquia de jogos de The Witcher e também pelo novo Cyberpunk 2077, cara, é bizarro né, vocês vão entender essa história, mas como eu tava falando aqui com o Ed, mano, como esse cara é um babaca completo, o criador de The Witcher é um babacão, é um pateta, não é nem falta de conhecimento, que o cara é esperto, é que o cara é um babaca mesmo mano, vocês vão ver esses hectares, o cara é babaca, o Ed, o cara é babaca. É, na verdade eu não sei o que acontece com ele, mas basicamente ele menospreza muitos jogos, velho, e vamos falar a real, quem conhecia sem ser os poloneses a obra original de The Witcher, você não acha que foi os jogos que fizeram o cara ser reconhecido mundialmente, então assim, o cara faz umas declarações muito bizarras sobre os jogos, sobre o que ele pensa, sobre a obra dele de fato, e o cara é egocêntrico pra caramba né, então a gente vai passar tudo isso pra vocês e também algumas informações adicionais aí sobre os bastidores aí da franquia The Witcher. Exato galera, a gente vai passar as informações dessa notícia e você vai entender toda essa história, todo esse drama com o criador babaca de The Witcher e por que né, que tipo mano, a gente fica revoltado com o que ele disse, beleza? Mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente o site oficial da CD Projekt Red postou uma notícia falando que a CD Projekt Red está solidificando o relacionamento com o autor dos livros de The Witcher, Andrzej Sapolsky. E aí no post, a CD diz que o criador da série de jogos de The Witcher, a CD Projekt Red, e também do novo game Cyberpunk 2077, se juntou com Andrzej Sapolsky e gostaria de informar que ambos assinaram um acordo solidificando a sua relação. Eles dizem que sempre admiraram as obras do Sir Andrzej Sapolsky e foi uma grande inspiração para a equipe da CD Projekt Red. Eles acreditam que hoje marca uma nova etapa nesse relacionamento contínuo deles. O acordo satisfaz e estabelece completamente as necessidades e expectativas de ambas as partes, passadas e presentes, e estabelece uma estrutura para a futura cooperação entre as duas partes. Em outras palavras, eles estão ali falando que, galera, a gente vai continuar com o The Witcher, e isso abre portas para o futuro dos games, que a gente vai poder ver novos games do universo do The Witcher, a gente pode ver, sei lá, um spin-off, um game da Ciri, algo como o Gwent, enfim. A CD Projekt Red vai continuar com os direitos de The Witcher e já resolveu algumas picas passadas, né? Porque a gente vai explicar para vocês já já. Mas a relação da CD Projekt Red com o autor dos livros de The Witcher não era muito boa, porque é aquela coisa, né? O cara não esperava muito, mas no final os jogos de The Witcher bombaram pra caralho. E o cara quer o quê? O cara quer ganhar dinheiro em cima disso. Essa questão aí de relacionamento deles até chegar nesse acordo, eu acho que foi o preocupante aqui. Porque o cara falou muita asneira, velho. E tudo por quê? Por causa de dinheiro, né? Então a gente sabe como é que é. As pessoas acabam não confiando nas suas ideias e acabam fazendo acordos errados e dá nisso, né? O criador do The Witcher fez uma aposta e ele perdeu a aposta e agora ele tá putinho. Então, assim, vamos entender essa relação por completo. A gente pode ver aqui uma entrevista que aconteceu com a Eurogamer e o criador da franquia de livros do The Witcher. E nessa entrevista a Eurogamer perguntou, né, sobre a questão de videogames, o que ele achava sobre os jogos do The Witcher. E, cara, as declarações que o André falou são absurdas. O cara é um babaca completo. O cara, com certeza, não sei, parece que ele tem preconceito com games, velho. As declarações falam por si só. Olha, na entrevista ele falou aqui. Não jogo games de computador, pois estão muito além da minha esfera de interesse. Eu nunca joguei nenhum jogo de computador, seja de fantasia ou outro. Às vezes eu leio revistas especializadas em jogos ou assisto a programas de televisão. Gráficos e tecnologia, às vezes, admiro. Mas não posso dizer nada sobre os enredos. Fato de que alguns tipos de jogos parece que não tem nenhuma história. Esses parecem ser tudo a ver com o hack and slash. Ou seja, o cara não entende nada de game, não tá nem aí, tá cagando pra jogos, né. E ele fala aqui. O jogo, com todo respeito. Mas, finalmente, vamos dizer abertamente. O jogo não é uma versão alternativa, nem uma sequência do meu trabalho. O jogo é uma adaptação gratuita que contém elementos do meu trabalho. Uma adaptação criada por diferentes autores. As adaptações, embora possam, de certa forma, se relacionar com a história contada nos livros, nunca podem aspirar ao papel de um acompanhamento. Elas nunca podem adicionar prólogos, nem prequels, e muito menos epílogos e sequências. Ou seja, com esse textinho, ele falou que o livro é uma coisa, o jogo é só uma adaptação, e que o jogo nunca pode acrescentar, adicionar algo à história de The Witcher, porque ele que criou. Foda-se o jogo. Não vai pegar nada do jogo. Como se o jogo não fosse importante, né. Que bizarro, né, velho? Que irônico. Não, é que assim, mano, o cara fez uma obra original lá. Ele começou tudo. Aí chega uma empresa, faz um jogo que já é uma mídia diferente do que ele produz. Ele faz um livro. E aí, esse jogo é mais reconhecido mundialmente do que o próprio livro dele. Porque assim, ele ganhou muitos prêmios na Polônia. Mas como eu disse, o jogo, a franquia The Witcher, a história de The Witcher, Geralt, ficou conhecido pelo quê, cara? Pelo livro ou pelo jogo? Pelo jogo, né. Se você perguntar pra qualquer um, velho, o cara vai lembrar primeiro do jogo, velho. Porque, mano, o jogo foi um estouro, velho. Ganhou o jogo do ano, entendeu? E aí, o cara deve olhar assim, mano, a minha obra, os caras fizeram lá uma adaptação da minha obra, da minha história, dos meus personagens, e fazem mais sucesso do que eu. É óbvio que eu vou falar aqui e vou puxar a sardinha pro meu lado. E é por isso que ele é um egocêntrico, tá ligado? Exatamente. É a palavra, ele é egocêntrico. Porque assim, como você falou, ele criou os livros e foi muito popular na Polônia. Ele é... The Witcher é muito forte na Polônia. Ganhou vários prêmios, mas é só lá, velho. É só na Polônia. O que é a Polônia, velho? Não é tipo Estados Unidos, não é tipo um Brasil, não é um país grande, é um paizinho pequenininho. Entendeu? Então assim, beleza. Ele era grande no começo, na Polônia. Mas o que fez o The Witcher explodir no planeta Terra, em todo mundo, foi os jogos. Entendeu? E ele não quer aceitar isso. Como você falou, é égora, tá putinho. Ele fala aqui, ó. Eu adoro quando o cara fala de si mesmo em terceira pessoa, tá? Sim. Tipo, ai, eu, André, te aposto que sou o único que pode escrever sobre The Witcher. Entendeu? Eu sou o único canon. Tipo, mano, qual o problema de você ter uma expansão do seu universo? Veja Star Wars. Star Wars, você tem os filmes. Aí você tem os jogos que são o universo expandido. Uhum. Tem HQs que são o universo expandido. Tem livros. Tem tudo isso. Série de televisão. E tudo tá no mesmo universo. Qual que é o problema de você acrescentar algo ao seu trabalho? E ele falou o seguinte aqui, ó. Abre aspas. E mesmo que eu soubesse, seria engraçado e bobo escrever com base nas sugestões do jogo. Ele tá falando aqui, basicamente, de se ele pegaria alguma parte do jogo, algum conto ali, alguma adaptação que a Cid fez em algum jogo e escreveria num livro, certo? Uhum. E ele diz, suponho que tenha me esclarecido quando eu disse que nunca aceitarei ideias e conceitos de parcelas de complementariedade e construção de histórias coerentes. Olha essa frase agora. Uma história só pode ser contida em um livro. Nossa. O cara, basicamente, chegou e falou assim, ó. Sabe a história que você tem num jogo? Então, assim, a história que você tem num jogo não é nada. Porque uma história verdadeira, uma história boa, é só nos livros. Então ele tá dizendo que toda a história de The Witcher dos jogos é só um extra. É só um, ah, eles tão tentando contar uma historinha ali, mas ela não é boa porque não tá no livro. Mano, que isso, véi? É um babaca, mano. Ele nunca jogou. Ele deixa bem claro. Eu nunca joguei The Witcher. Ele não se interessa. Se ele entrar em Red Dead, se ele entrar em The Witcher, se ele entrar em The Last of Us, que o cara não vai sentir a história ali envolvente, porque os jogos conseguem fazer isso? É porque ele não joga. Ele acha que só no livro que é assim. E, mano, sei lá, mano. Isso aqui parece mais também preconceito, véi. É preconceito. Você falou tudo. É a palavra, White. Ele tem preconceito com jogos. Entendeu? Ele acha que livro é a única coisa que existe e acabou. Só pode ser contar a história com livros. É engraçado que é aquela coisa. Uma imagem fala mais que mil palavras. Então imagina uma imagem que você controla em tempo real. Um jogo. Você colocar o seu personagem pra criar suas próprias histórias, pra experienciar nas suas histórias. E no livro tu tem que tentar imaginar o que ele tá descrevendo. É, sendo que no jogo a gente não imagina, a gente vê, a gente consegue, sabe, controlar a ação. Pelo amor de Deus, velho. É ridículo. Ele ainda fala que... Não, esse daqui é de cagar pra dentro. Eu acredito que é o sucesso dos meus livros que afetou significativamente a popularidade dos jogos. Que na realidade, os jogos que usaram o meu sucesso... Ou seja, ele fala que não. Os meus livros são maiores que o jogo. Eu que levantei o jogo. É mentira. Mentira. Ó, vamos fazer uma enquete? Vai nos comentários agora e escreve aí se você conheceu The Witcher pelo livro ou pelo jogo. Vamos ver só a porcentagem de pessoas que vai falar que foi pelo jogo? Porque assim, eu me interessei pelos livros depois que eu joguei o jogo. Não, e não só você, cara. Milhões e milhões de pessoas foram assim. Porque eu já falei, era uma coisa que só tinha na Polônia. E ele tenta passar um pano, mas não consegue. Ele fala, é claro que eu não quero diminuir o papel do videogame. É óbvio que isso teve um impacto positivo no interesse de publicações estrangeiras e número de traduções. Muitos jogadores, é claro, só ganharam interesse nos livros porque gostavam dos jogos. Caso contrário, nunca teriam lido. E é exatamente isso, velho. Você falou tudo. Então ele não é besta, White. Ele sabe. Ele sabe. Lógico. Ele só não quer aceitar, tá ligado? Ele quer ser o bonzão. Em outra entrevista, é aqui, galera, que a gente vê que tem aquele preconceito, tem aquela babaquice, mas é nessa outra entrevista que é revelado o porquê que ele não gosta da CD Projekt Red. Isso aqui, ele tava falando sobre o acordo que ele fechou com a CD quando ele virou e falou, tá, vocês querem fazer um videogame do meu livro? Podem fazer. E ele falou que, abre aspas, Eu fui estúpido o suficiente pra vender os direitos para todo um grupo. Eles me ofereceram uma porcentagem dos lucros. E eu disse, não, não haverá lucro. Me dê todo o seu dinheiro agora. Eu quero um valor total. Eu fui estúpido. Fui estúpido o suficiente pra deixar tudo nas mãos deles, porque eu não acreditava no sucesso deles. Mas quem poderia prever o futuro deles? Eu claramente não podia. Ou seja, ele tá até hoje frustrado porque ele não vendeu The Witcher, direito dos jogos de The Witcher, por 10, 15, 20% dos lucros gerais. Não. Ele falou, ah, eu quero, sei lá, 10 mil dólares, 50 mil dólares. Não, ele vendeu a franquia, basicamente. Ele falou, paga aqui um valor exato e eu vou sair fora e eu não quero mais saber dessa porra. É isso. Porque ele pensou que não ia dar dinheiro. Ele pensou que os jogos iam flopar e foda-se. Ele só queria ganhar um dinheiro e um rápido. Foi uma aposta erradíssima, né? Porque olha só o que aconteceu, né? Exato. É uma aposta. Porque ele podia ter pego porcentagem e não ter vendido nada, como ele podia ter pego grana e deu no que deu, né? E muita gente deve estar pensando, né? Tá, mas a Cid que trollou ele? Não. A Cid ofereceu pra ele royalties. Ela ofereceu, ó, você quer uma porcentagem? A gente não vai te pagar nada agora, a gente vai te dar uma porcentagem. Ele, não, eu quero o dinheiro. Me dá o dinheiro, eu vou vazar. Foi isso. A culpa foi dele. Totalmente dele. A Cid não foi cuzona, né? Não, mano. Pelo amor de Deus, é ridículo. O cara não consegue aceitar. Ele aqui, ó, continua ainda falando mal de videogames em uma outra entrevista com um website aqui, Vice. Ele diz que o leste é o leste e o oeste é o oeste. Os dois nunca vão se conhecer. A literatura e videogames são como o leste e o oeste. Não há nada de errado em adaptar os livros a um meio diferente. Mas você não pode dizer que tudo tá no mesmo barco. Que tudo começou como uma história em quadrinhos, depois veio o programa de TV, depois um filme, depois o livro, e que tudo se encaixa. Isso é besteira. Ou seja, jogo é jogo, livro é livro. Uma coisa não pode tá andando lá no outro. Não vem me pedir pra misturar as coisas que eu não vou fazer. Ai, mano, o cara é tão idiota. É babaca, é preconceituoso. Porque olha Death Stranding. Olha The Last of Us. Olha grandes jogos com potencial cinematográfico. Detroit Become Human. Esses jogos que são basicamente filmes interativos. O que é isso, White? Isso é cinema e videogame andando lado a lado. Por que que livro não pode? Por que que livro não pode? Por que? Não faz sentido. É preconceito. Não, e o preconceito piora que... Olha só, ele fala, abre aspas. Onde está o espaço para a linguagem profunda ou sofisticada com a qual os jogos podem elevar cultura? Não há nenhum. Ou seja, jogo não é cultura. Jogo não pode ser profundo e game não pode ser sofisticado. Meu pau genial pra você. O cara pode ser maravilhoso pra criar o universo. O cara pode ser um gênio de literatura. Mas é um puta de um babaca preconceituoso. Tem até nessa matéria, não sei se tu viu ali embaixo, dizendo o porquê que ele fica um pouco chateado com a CD, né? Que, abre aspas. A CD Projekt Red esconde bravamente as origens do jogo. Está escrito em letras miúdas. Você precisa de um microscópio para vê-lo. Que o jogo é baseado nos meus livros. A CD não esconde de jeito nenhum que o jogo é muito inspirado nos seus livros. Mas você está falando até agora há pouco que você está cagando, que a história não pode se misturar. E você agora quer que dê crédito? Mas se você está falando que não importa, por que você quer crédito? Você tinha que estar feliz que não estou colocando teu nome ali, porque daí você não está associado a um jogo. Agora tu quer. Eu não estou entendendo isso aqui. Não, é aquela coisa. 11h59. Nossa, eu odeio videogames. Videogames é uma merda. Meia noite. Meu Deus. Cadê meu crédito? Cadê meu crédito? O cara está chorando porque não está aparecendo lá tipo Hideo Kojima, baseado na história de Hideo Kojima, dirigido por Hideo Kojima. Ele queria o quê? Que ele fosse o Kojima do The Witcher, aparecesse o nome dele toda hora? O cara ainda vira e fala, mano. Eu não tenho nada contra o jogo em si. Eu acho que é um jogo de alto nível. Todos os benefícios que a CD Projekt Red recebeu por isso são absolutamente merecidos. Eu não tenho nada contra os videogames em geral. Não tenho nada contra as pessoas que o jogam. Mesmo se eu não fizer e eu nunca vou. Toda a animosidade começou quando o jogo começou a estragar o meu mercado. Ou seja... Que? É, exato. Ele fala que não joga, não tem nada contra e nunca vai jogar. Mas estragou o meu mercado de livros. Está estragando o meu mercado. Vai tomar no meu cu, né, velho? O cara tem um ego assim que não cabe, velho. Tem um ego que não cabe nele. Mano, eu queria ser dono dos livros de The Witcher. Eu queria ter escrito e eu queria que a CD tivesse feito o meu jogo e alavancado as vendas do meu livro e eu ter ganhado mais dinheiro. Na época, olha só que engraçado, né? Na época, a oferta que eles fizeram se basearia no jogo e nos livros e eles criariam uma própria história. E ele fala que abre aspas. Tudo bem, isso é seu problema agora. Ou seja, na época que ele assinou o contrato... Ele não estava nem aí. É tipo, tá, você quer fazer? Vocês fazem. Vocês contam a história baseada no meu. Eu não vou fazer uma história pro jogo. Vocês que se virem. Problema de vocês. Entendeu? E aí agora ele está reclamando por quê? Porque vendeu milhões de unidades? Porque é um dos jogos mais respeitados do mundo gamer? Agora você quer ganhar dinheiro em cima disso, né? E White, vamos passar... Acho que a informação mais importante, acho que é a informação mais interessante, que é o valor. Que é o valor. É o valor. Sabe quanto que foi o acordo original entre esse babacoide e a CD Projekt Red pelo primeiro The Witcher? Bem pouco, pelo visto, né? 9 mil dólares. Vendeu The Witcher por 9 mil dólares pra CD Projekt Red. Aí sabe quanto que ele estava pedindo recentemente? Aí agora explodiu. Tá todo mundo conhecendo The Witcher, todo mundo conhece. Aí agora ele está pedindo mais dinheiro. Aqui, ó. Em um relatório oficial de anúncios regulatórios da CD Projekt Red, eles postaram aqui, ó. Recebimento de um pedido de pagamento apresentado em nome do Sir Andrew Sapolsky. O que acontece foi que ameaçou de processar a CD Projekt Red se não compensassem ele por um valor a mais. Ou seja, me paga dinheiro aí, eu quero ganhar mais dinheiro, senão eu vou processar vocês. Sabe o quanto que o cara estava pedindo? Quanto? 60 milhões! Meu cu! Meu cu! O cara está querendo cobrar 60 milhão. Mas aí é fácil. Depois que The Witcher explodiu, é fácil você correr atrás de dinheiro. Mas e na hora de você vender a sua franquia? E na hora de você apoiar os desenvolvedores? E na hora de você marketar o jogo? Você não estava nem aí, né? Você não confiou no projeto. Você não confiou. Você não gosta de jogos? Jogos é uma porcaria. Jogos não podem ser profundos. Agora que está dando milhão, você está atrás, né? Não, mas eu gostei da resposta da CD, cara. Tu gostou da resposta deles? Olha só o que ela falou. É a vontade da empresa manter boas relações com os autores de obras que inspiram nas próprias criações da CD Projects. Consequentemente, o conselho fará todo o possível para garantir uma solução amigável dessa disputa. No entanto, qualquer resolução deve respeitar as intenções previamente expressas de ambas as partes, bem como os contratos existentes. Ou seja, resumindo para você, não vai receber nada. Exato. Porque a gente já concordou que a gente comprou de você, você vendeu e agora dane-se. Está certo eles, mano. Está certo eles. No final, a gente passou todas as informações, mas no final é o que a gente já passou no começo. Primeira notícia de hoje. A CD Project Red solidificou o relacionamento com o autor, ou seja... Ela é tão legal ao ponto de voltar atrás e ainda falar assim, não, tá, beleza, velho. Vamos ser amigo desse cara e pelo menos vamos dar uma parte para ele e vamos fazer um novo acordo. Foi isso, velho. Exato. Eles não precisavam fazer isso. Eles fizeram um novo acordo só para deixar o cara feliz. Mas no final, agora que vocês entenderam essa história, vai me dizer que isso daqui é justo? Não é, velho. Você vendeu porque você quis. Você não botava confiança, caralho. Agora você vai querer cobrar 60 milhão? Meu pau. Eu acho que a CD Project Red deve ter feito um novo acordo, pagou uns 3, 10 milhão para ele, para ele ficar feliz, entendeu? Teve um novo acordo ali e acabou. Mas na boa, a CD Project Red é muito boazinha. Porque se depender de mim... É muito boazinha. Eu ia embucetar com esse cara e falar, pau no seu cu. Você vendeu por 9 mil, agora engole e fica quietinho, seu babacoide. Esse daqui é um ingrato, é um ingrato, preconceituoso, um babaca. E pode ser o melhor autor da Polônia. Ainda é um babaca, velho. Agora vocês já entenderam essa treta. E a gente já entendeu também o desfecho dessa treta, né? Acabou tendo acordo. Vamos ver se teremos novos jogos da franquia The Witcher com a CD Project Red. De acordo com esse acordo, tudo vai acontecer bonitinho nos próximos anos. Mas na boa, que babaca, velho. Que babaca. Eu realmente quero saber qual que é a sua opinião. Você que está assistindo esse vídeo. O que você acha desse Andrzej Chapulski? O que você acha das opiniões dele? Você acha justo esse acordo? Você acha justo ele ficar chorando depois de todo esse tempo? Ou você acha que ele não merecia um puto? Deixa a sua opinião nos comentários. E bora debater sobre essa treta ridícula do criador de The Witcher com a CD Project Red. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.